O dia D da campanha Faça Bonito, realizado pela Secretaria Municipal de Promoção Social de Bragança, foi realizado na Praça do Conjunto Minha Casa Minha Vida, no bairro da Vila Sinhar. A população local compareceu e uma série de atividades foi realizada na tarde desta quinta-feira em Bragança. Bem, a gente escolheu o bairro da Vila Sinhar por ser o bairro mais populoso e hoje, para finalizar o dia D, a gente pensou no bairro da Vila Sinhar, na Praça do Conjunto João Mota 2 e trouxe a contação de história, que é a Menina das Cores, que é o tema da nossa campanha, no qual você trabalha nas palestras e a gente também teve a parceria da Paixoral, da São João Batista e da Escola América Lobão, nesse momento, para falar sobre a campanha 18 de maio. Dentre as atividades da tarde do dia D, contação de história, vacinação, emissão de documentos e, dentre outras atividades, com o público que compareceu na Praça do Conjunto Residencial João Alves da Mota 2. Está sendo muito positivo, né? A ideia é essa, é levar a campanha para os bairros, para o outro bairro, tirar do centro. Fazer com que as periferias, os bairros juntos do centro, tenham acesso à campanha. A campanha Faça Bonito ocorre anualmente, sempre no mês de maio, e tem como objetivo principal conscientizar a população a não se calar diante dos casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes.